Oi mozinho, eu tô a semana inteira pensando em você, não sei porquê, mas tô tendo uns sonhos muito loucos contigo, quero te ver, tá? Beijo. Não, tudo bem, tem que ser, eu gosto assim. Foi o que eu acabei de falar, gostei de você, porém, com a remuneração a gente gosta muito mais, né? E eu acho bom você não me dizer nada pra eu não lhesfaquear todo hoje. Eu acho bom você não me dizer nada, porque se você realmente estivesse trabalhando, você me dava satisfação. Você não sabe nem mentir, otário. Você não sabe nem mentir, rolamuxa.